puxa e pra falar sobre a greve dos servidores da justiça chamamos pra começar a minha querida Duda Maria Eduarda Fortuna. A greve dos servidores da justiça eleitoral do trabalho e federal no estado que começou nesta terça-feira prejudica serviços em dezesseis das cento e quarenta e duas varas do Tribunal Regional do Trabalho. Segundo o TRT são dez varas do interior e outras seis da capital com restrição nos horários de atendimento. Três delas ainda tiveram a interrupção de prazos processuais nesta quarta-feira. Uma portaria publicada nesta terça-feira pela presidência do TRT determina as unidades a manutenção de pelo menos trinta por cento do efetivo durante o período em que perdurar o movimento para garantia das atividades essenciais. A prioridade deve ser dada ao serviço de protocolo, realização de audiências e a expedição de Alvaraz. A categoria pede aprovação do projeto de lei complementar vinte e oito quinze em tramitação no Senado e que trata sobre a reposição da inflação. Mais informações em Rádio Gaúcha ponto com ponto BR. Da Central de Jornalismo, Maria Eduarda Fortuna.